Me chamo Thiago Matheus, sou de Jaboatão, Pernambuco. Conheci a V4 através do perfil do Denner, já acompanhava ele há alguns anos. Até fiz uma entrevista aqui para a área de CS aqui da V4, para não conseguir ser efetivado. Mas daí, passando ao longo do tempo, caí num anúncio do assessor da V4 e resolvi entrar na landing page para entender como é que funcionava. E daí coloquei meus dados lá e passou alguns dias e o pessoal do comercial entrou em contato comigo. Daí a gente bateu um papo, eles me explicaram como funcionava e para mim foi uma oportunidade, uma oportunidade de crescimento, tenho planos ambiciosos na minha vida, então deu muito match do que a proposta do assessor tem e causou bem legal. Tanto o que a V4 proporciona, tanto como o que eu espero para a minha vida. Em relação ao pagamento do curso, foi bem interessante porque eu comecei a montar a minha reserva financeira e justamente o valor do curso era o valor da reserva que eu tinha guardada, só que aí entra na questão de custo de oportunidade. Eu percebi que realmente é a oportunidade que a V4 está proporcionando, o que ela quer no mercado, o objetivo dela do IPO em 2030. Então eu disse assim, cara, eu quero estar junto, eu quero participar, eu quero uma fatia dessa torta, dessa pizza que a gente viu aqui no treinamento. Então foi bem isso. E o fato de vir para cá, para o Rio Grande do Sul, para a matriz na V4, foi um diferencial. Mesmo não sendo aprovado, não acessou, para mim já valeu a pena, porque eu vou voltar para a minha casa e a minha cabeça já vai ter mudado completamente. Assim, é absurdo a forma como a galera que pensa à frente, sabe? Tipo, a gente coloca uma meta meio que na visão de normal, é impossível de ser batida. Mas a gente tem um bando de louco aqui que fala assim, não, cara, a gente compra essa ideia e a gente vai até o fim, a gente vai atrás dessa meta e a gente vê isso. Então só o fato de ter essa experiência, vivenciar isso aqui, foi algo sensacional. Eu indico o curso para quem realmente tem essa cultura empreendedora, para quem não quer estar focado em resultados, está focado em entregar resultados para o cliente e está muito alinhado com essa cultura, assim, de muito libertária. Você não ter chefe, você ser focado em resultados, entrega. Então foi feito planejamento, foi feito tudo que precisava ser entregue, então você vai lá e está comprometido com o resultado. Essa é a pessoa adequada para o curso de assessor da V4. Então eu indicarei muito para você que tem esse perfil.